Agora chamamos a rádio Pai Querer AM de Londrina, no Paraná, com Lino Ramos. Alô, Lino, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia a todos. A minha pergunta é sobre os nossos parceiros asiáticos, principalmente a China. Nós acabamos de informar aqui, por exemplo, na rádio Pai Querer, que um grupo chinês acaba de comprar a maioria das ações de uma empresa Milene, que também tem o capital estrangeiro. Mas eu queria saber qual é, daqui por diante, ou qual deve ser daqui por diante, as parcerias comerciais bilaterais entre Brasil e China. Bom, Lino, bom dia. Essa sua pergunta é muito importante. A China é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. Na verdade, a China é o principal parceiro comercial do país. E as relações entre o Brasil e a China, na verdade, não se limitam ao comércio. Como você bem mencionou, a China é um grande investidor no Brasil. Os investimentos chineses no país vêm crescendo e vêm se diversificando. A China investe no Brasil não apenas no agronegócio, apesar de haver investimentos importantes no setor mineral e no agronegócio. A China também investe, investe cada vez mais em setores relacionados a bens automotivos, a produtos automotivos, também em produtos de telecomunicação, de modo que, enfim, estão se intensificando as relações entre o Brasil e a China. E isso é muito importante para o país. Sob o ponto de vista do comércio exterior, eu gostaria de destacar que o saldo comercial do Brasil com a China mais do que dobrou de 2010 para 2011. Então, a China, enfim, é um parceiro comercial importante do país. Nós importamos muito para a China, mas nós exportamos para a China muito mais. O saldo comercial com a China, em 2011, superou, na verdade, os 11 bilhões de dólares, quando, em 2010, esse saldo havia sido de 5 bilhões de dólares. Ou seja, as nossas exportações para a China crescem, crescem no ritmo mais acelerado do que crescem as nossas importações da China, fazendo com que o país, enfim, com que as relações comerciais do Brasil com a China tragam benefícios para o nosso saldo comercial, que é justamente a diferença entre o que nós exportamos e o que nós importamos. O nosso desafio na relação comercial com a China é, certamente, a diversificação da nossa pauta exportadora. A nossa pauta exportadora, para a China, é concentrada em alguns produtos, soja, me referindo ao estado do Paraná, por exemplo, soja tem um peso importante na nossa pauta comercial. No entanto, o Brasil vem buscando diversificar a pauta exportadora. Nós vendemos, por exemplo, no mês de dezembro, aviões para a China, algo muito importante, justamente, nesse esforço do governo brasileiro em agregar valor à nossa pauta de venda para o exterior. Alguma outra pergunta, Lino? Sim, sim. Eu quero saber, ministra, se também haverá um crescimento das importações de automóveis chineses, já que nós tivemos uma investida muito grande no ano passado, inclusive com propaganda em rede nacional, enfim, os carros chineses estão chegando aí também, até para dar uma sacudida na nossa indústria automobilística. O que a gente pode esperar também desse setor automotivo? As importações do setor automotivo cresceram de maneira importante em 2011, cresceram acima da taxa de crescimento das importações do Brasil, ou seja, as importações de automóveis contribuíram para o aumento das importações brasileiras. É importante verificar, enfim, a situação da economia doméstica, e, enfim, acompanhar os investimentos que montadoras estrangeiras farão no Brasil para que nós possamos ter uma melhor compreensão a respeito do impacto desses investimentos para as exportações. Porque, afinal de contas, temos expectativas muito positivas de investimentos, de novos investimentos no setor automotivo no Brasil e investimentos chineses. Então, é importante que nós acompanhemos ao longo do ano de 2012 a consolidação desses investimentos para que, então, nós possamos, enfim, ter melhor compreensão a respeito das expectativas de importação para esse setor.